Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi proibido de construir aviões. Mas ele fez um avião comercial, chamado no Brasil de Samurai, que não teve muita sorte lá na VASP. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Durante as décadas de 1950 e 1960, a espinha dorsal da grande maioria das empresas aéreas de todo o mundo eram os Curtiss C-46, que eu acho lindíssimo esse avião, Curtiss Comando, e principalmente o Douglas DC-3, que esses aviões tinham sobrado aos milhares com o final da Segunda Guerra. E aí eles foram vendidos a preço de banana pelo exército americano para quem quisesse comprar. E aí no final da década de 1950, os quadrimotores a jato já estavam voando ali na maioria das rotas de grandes distâncias. E jatos menores, como o Caraveli, começavam a entrar nas rotas mais curtas. E aí novos projetos, como o Douglas DC-9, o Fokker F-28, o BAC-111 e o Boeing 727, já estavam em desenvolvimento na mesma categoria. Só que milhares de aeroportos pelo mundo afora ainda não tinham estrutura para operar jatos. E aí os DC-3 já estavam começando a ficar velhinhos e anti-econômicos. Por isso, muitos fabricantes estavam de olho na substituição desses aviões. E o modelo de avião ideal para essa substituição seria o Turbo Hélice. E assim apareceram modelos como o Vickers Vicon, o Lockheed Electra e o Dart Herald. Os japoneses, que quando perderam a guerra, eles tinham sido proibidos de desenvolver novos aviões, finalmente tinham conseguido levantar essa proibição para fazer um modelo de avião civil. Isso foi em 1952. E eles partiram para o projeto de um bimotor Turbo Hélice pressurizado. Também pensando nessa substituição do DC-3. Antes da gente continuar, um lembrete. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Ajuda a gente a chegar a 3 milhões de inscritos. Vamos lá. O governo japonês formou um consórcio de empresas, com a participação da Mitsubishi, da Kawasaki, não vai sair uma moto ainda, da Fuji Industries e da Shimeiva. E também outras empresas. E esse consórcio ficou denominado como Nihon Aircraft Manufacturing Corporation, NAMSI. Em 1962, a NAMSI realizou o primeiro voo do seu protótipo, que foi batizado de YS-11. Sendo que o Y vem do som da palavra YUSO, que é transporte em japonês. E o S da palavra SEKEI, que é design. Mas é só o som mesmo, tá? Porque a grafia são ideogramas japoneses. Não tem nada a ver. O YS-11, em sua versão final, tinha capacidade para 62 passageiros. E como a maioria dos turbo-hélices da época, ele era movido por dois estridentes motores Rolls-Royce Dart. E quando eu falo estridente, é porque eles são insuportavelmente barulhentos. No Brasil, o apelido deles era até mata-cachorro, porque é um som tão agudo que os cachorros saem correndo. Um total de 182 aeronaves foram fabricadas. E no fim das contas, acabou em prejuízo para o consórcio. No Brasil, duas empresas acabaram comprando o YS-11 e incorporaram na frota. A Cruzeiro, que operou 12 aeronaves, e a VASP, que operou 10. Na VASP, o avião foi chamado de Samurai. O apelido acabou pegando. Tanto que chamavam o YS-11 da concorrente, como o Samurai da Cruzeiro. Mas só que a VASP não deu muita sorte com o YS-11. Três das dez aeronaves foram perdidas durante os anos que ele ficou em operação. E 30%, perder 30% da frota é um número muito alto. Mas antes de tudo, uma informação rápida e importantíssima. Próximo domingo é Dia dos Pais. E eu, com o lugar de fala como pai, eu digo que o seu pai vai ficar bem feliz em ganhar um presente lindo e tecnológico, como a Polo Core. Por exemplo, a gente vai ver nesse vídeo daqui a pouco a evolução de um avião específico. E a Polo Core é a evolução da tradicional camisa Polo, com tudo de bom da Insider. Tecido inteligente encorpado, gola do mesmo tecido, botões frontais da mesma cor da camisa, ação anti-suor, maior durabilidade, conforto térmico, tudo de bom. E olha, se você demorar, não vai dar tempo de chegar o presente do seu pai, hein? Então corre hoje mesmo, usa o cupom LITO, e aí você tem 18% de desconto se for a sua primeira compra no site da Insider, ou 12% se você já é cliente. O link está aí na descrição, junto com o cupom LITO, ou nesse QR Code em algum lugar da tela aqui que o editor vai colocar. De volta para a nossa história. E uma dessas perdas aconteceu no dia 23 de outubro de 1973. Por volta das 8h48 da manhã, o Samurai da VASP, prefixo Papapapa Serra Mike Juliet, alinhou na cabeceira 20 do aeroporto de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Ia fazer o voo VP-012, com destino a Pampulha, em Belo Horizonte. A bordo do Serra Mike Juliet, 60 passageiros, além da tripulação de 5 pessoas, que eram bastante experientes. O comandante, o Orville Alves Passos, possuía mais de 3 mil horas de voo nesse modelo. Tudo pronto para decolagem, os motores foram acelerados, e o Samurai avançou pelos 1.323 metros da pista do Santos Dumont. Quando alcançou aproximadamente a metade do comprimento da pista, houve uma súbita queda de potência dos motores, que pôde ser sentida na redução do seu ruído e nas indicações de torque no cockpit. A queda foi momentânea, e os motores voltaram a acelerar. Só que agora, o ruído era ainda mais intenso, e a indicação de temperatura nas turbinas ultrapassou o limite máximo permitido. Como o avião ainda não tinha atingido a V1, que é a velocidade de decisão, o comandante optou por abortar a decolagem, quando a potência diminuiu. Só que, quando a redução dos manetes se iniciou, a aceleração anormal já tinha acontecido com esse excesso de temperatura, e a velocidade, no momento, era de cerca de 170 km por hora, que era muito próximo da V1, que era de 180 km por hora. A V1 é a velocidade que é calculada para cada voo, e antes de ser atingida, a tripulação pode iniciar uma rejeição dessa decolagem. Acima da V1, qualquer problema que dê no avião, a decolagem tem que ser feita. Se não, não sobra espaço de pista para parar o avião na pista. Os pilotos aplicaram a pressão máxima nos pedais de freio, e eles bombaram por três vezes, mas a velocidade do samurai não reduziu. Os tripulantes, então, partiram para a aplicação do freio de emergência, que deveria travar todas as rodas nos trens principais. Mas, além de não conseguirem diminuir a velocidade, o samurai começou a apresentar um desvio para a direita. Vendo que o final da pista estava logo em frente, os pilotos comandaram o recolhimento do trem de pouso. Porém, isso não atingiu o objetivo esperado, porque o trem não recolhe no solo. E o samurai saiu da pista, atravessando a Avenida Silvio de Noronha, que passa depois da cabeceira. E depois de bater nas pedras do quebra-mar, mergulhou na Baía da Guanabara. Com o choque do trem nas pedras, o avião rodou, ficando com o nariz apontado para a pista, ao atingir a água praticamente inteira. Instrutores e alunos de mergulho da escola naval, que ficava ali pertinho e assistiram ao acidente, correram para o local com lanchas e iniciaram o resgate apenas cinco minutos depois da queda. Esse socorro rápido permitiu que quase todos os ocupantes fossem salvos, e alguns estavam feridos em estado grave, como os pilotos. Só que, infelizmente, oito passageiros perderam a vida. Quando iniciaram-se as investigações, dois focos principais foram identificados como elementos que levaram ao acidente. Primeiro, a queda de potência do avião. E, segundo, a ineficiência dos freios. Lá no ano de 1973, foram encontradas sete ocorrências onde a diminuição de potência em um ou ambos os motores foi percebida, inclusive nesse próprio avião, no Sierra Mike Juliette. E, em todas elas, ações corretivas foram aplicadas. E, depois de testes, a aeronave voltou a voar. E a maioria dessas ocorrências era relacionada ao sistema de injeção de água metanol nos motores. Lá, nos primeiros motores a jato e turbo hélices, como o Dart, a potência fornecida por esses motores era meio fraquinha, era uma potência marginal. Então, para momentos críticos, como uma decolagem, eles introduziram um sistema que pulverizava uma mistura de água com metanol. E isso misturava junto ali com o ar antes de chegar na câmara de combustão. Essa mistura roubava calor do ar, que era comprimido, fazendo com que ele ficasse mais denso. Ou seja, a massa de ar ficava mais densa. E com mais massa de ar para queimar, mais combustível poderia ser injetado na câmara. E, consequentemente, maior potência era obtida. E também muita fumaça saía pelo escapamento. A única forma de haver uma perda simultânea de potência em ambos os motores seria uma falha na injeção da mistura de água metanol. Porque havia apenas um tanque responsável pela injeção. Uma falha elétrica nas bombas desse tanque iria atrapalhar a performance desses dois motores simultaneamente. Então, já é um caminho a se pesquisar. Com relação aos freios, ao pousar no aeroporto Santos Dumont antes do voo 012, a tripulação que tinha saído relatou que os freios da aeronave estavam fracos. E aí os mecânicos foram lá e fizeram alguns serviços que não se sabe quais. Nos últimos 300 metros da pista do Santos Dumont, foi encontrada uma marca de frenagem causada por uma das rodas do trem direito. provavelmente por causa do acionamento do freio de emergência. E nada do trem esquerdo. Isso mostra que apenas um quarto da capacidade de frenagem em emergência funcionou nesse avião. E de acordo com um boletim do fabricante, na velocidade de 170 km por hora, com o piloto tendo demorado três segundos tentando parar a aeronave usando o freio normal, e mais três segundos até a atuação do freio de emergência, que só apresentou um quarto da eficiência, seriam necessários 1.141 metros para o avião parar. Só que o Samurai já tinha percorrido aproximadamente metade dos 1.323 metros da pista. Então não pararia de jeito nenhum. E sabe o que causaria uma falha no acionamento do freio de emergência? Bom, o freio de emergência do YS-11 era de acionamento hidráulico, e a força hidráulica vinha de uma bomba, que era comandada eletricamente. Que, por sua vez, esse sistema elétrico vinha do barramento de emergência do avião. E esse barramento era exatamente o mesmo que alimentava as bombas de injeção de água metanol dos motores. Então a investigação tinha achado um ponto de falha em comum. Eles também analisaram o gravador de dados de voo, que era muito rudimentar nessa época. Mas não tiveram, assim, não encontraram muitos outros fatores contribuintes. Mas eles observaram que o gravador também apresentou uma falha bem no momento da queda de potência. E, por coincidência ou não, o gravador também era alimentado pelo barramento elétrico de emergência do avião. A conclusão do relatório final foi de que ocorreu uma falha elétrica, que causou a falha do sistema de injeção de água metanol. E, quando foi abortada a decolagem, os freios normais falharam por motivo não mencionado. E a atuação do freio de emergência ocorreu de forma bem limitada por causa da mesma falha elétrica. E lembrando, tá? Os relatórios dessa época, eles eram limitados mesmo. Até pela dificuldade em acessar dados de voo. Não existiam muitos recursos. Eram outras eras. Mas elas serviram de base para a gente ver essas melhorias que a gente tem hoje na aviação. Foi graças ao trabalho rudimentar desses investigadores do passado. Neste relatório de acidente, havia umas recomendações. E uma delas pedia que a fabricante, a NAMSI, fizesse uma revisão dessa distribuição de carga elétrica do YS-11. Porque não era possível falhar um barramento e você perder três sistemas ao mesmo tempo. Este avião, o Sierra Mike Juliette, ele foi retirado praticamente inteiro da Baía da Guanabara. E foi desmontado. Os YS-11, eles deixaram de operar no Brasil ali no final da década de 1970. Mas ainda dá para ver pelo menos uma carcaça de um YS-11 que foi da Cruzeiro. E esse avião está lá próximo de Porto Belo, em Santa Catarina. E tem uma história muito legal por trás desse avião. E eu contei ela aqui, no episódio 599. Se você gostou de saber da história desse acidente, dos métodos de investigação com informações rudimentares, deixe o like. E se inscreva no canal. a gente está chegando aí a 3 milhões de inscritos. Isso ajuda, é muito importante e é de graça se inscrever no canal, né? E, além de você se inscrever, considere também apoiar. É só clicar no botão Seja Membro. Além do seu nome aparecer aqui, com esses amigos que apoiam o canal, para sempre, você ainda recebe uns conteúdos exclusivos por vídeo, com spoilers e outras coisinhas mais. Um grande abraço e até o próximo voo.